Manga Top 7 Você existe e eu vou me entregar Numa noite que jamais vai esquecer Você existe e eu vou me entregar O meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda Cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Oh minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda Cinderela Tudo parecia mas não era um sonho Tudo era real Quando toco seus lábios Gira o mundo mas parece sobrenatural Você existe e eu vou me entregar Numa noite que jamais vai esquecer Você existe e eu vou me entregar O meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda Cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Oh minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda Cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda bela